Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem? Eu sou o Cigano Igor e é um prazer estar aqui com vocês Energia da mesa hoje é da Cigana Sara, coloque três vezes o número 8 e a palavra ativar Ative a energia da Cigana Sara na sua vida, o nosso tema pessoal, amor, recado da pessoa amada Recado daquela pessoa que você ama, que não está próxima de você, recado de um amor que está afastado da sua vida Você só tem que mentalizar essa pessoa, escolher uma das três opções que mais você sentir sintonia, que mais te chamar a atenção Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade Bom, quero lembrar vocês também da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico O WhatsApp, você já sabe, é o mais conhecido da internet É o único canal que te responde no mesmo dia É isso mesmo, você tem a sua resposta no mesmo dia De nove horas às dezessete horas, tá? Então não perca tempo, participe E estamos também com a promoção das nossas consultas completas E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Meu site é ciganoigor.com.br Dicas de banho, orações e simpatias Opção número 1 é o cristal vermelho Opção número 2 é o cristal da cor rosa Opção número 3 é o cristal dourado Escolha a opção que você mais sentir afinidade, tá? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos dar a opção número 1, o cristal vermelho Recado de uma pessoa amada que está afastado ou afastada de você O que essa pessoa quer te dizer? Qual o recado dessa pessoa para você? Para você que escolheu o cristal vermelho Começamos com uma dama de paus A dama de paus fala que essa pessoa que está nesse momento Afastada ou afastada de você É uma pessoa que tem muito desejo sexual É uma pessoa que te vê de uma forma bem legal, tá? Essa pessoa é uma pessoa orgulhosa ou orgulhoso E tem a pretensão de passar por cima do orgulho Para poder te fazer um convite Convite esse que essa pessoa tem vontade É de te chamar para sair Te chamar para conversar E isso essa pessoa vai fazer, tá? Esse convite que está sendo falado vai chegar até você É uma pessoa que vê em você Uma energia de um amor, tá? Essa pessoa tem amor por você Tem desejos E vibra essa energia muito forte E esse ser humano que está afastado ou afastada de você Tem sentimentos, tá? E muita vontade de se comunicar Para muitos de vocês Vocês vão receber uma notícia inesperada dessa pessoa Aonde vai levar essa reaproximação Muitos de vocês vão ser surpreendidos Com uma reaproximação desse ser humano E fala para você Que não é uma coisa que vai demorar a acontecer, não, tá? Então é uma oportunidade de você ter uma alegria Com leveza Vai ser uma concretização De um sonho para você Meu amigo ou minha amiga Que escolher a opção do cristal vermelho Essa pessoa que está afastada ou afastada Vai se reaproximar de você Essa pessoa amada O oito de ouros fala Que para muitos de vocês É uma situação que já demorou bastante Para outras pessoas Demorou meio tempo assim Só que a mensagem principal Que o oito de ouros fala É que você vai alcançar Seu objetivo tão sonhado Então o que importa é isso A espiritualidade Através da cigana Sara Está trazendo para você a mensagem Que o seu objetivo Que você tanto quer Você vai alcançar, tá? Você vai ter essa realização Desse sonho Desse desejo Vem para você Uma notícia Que vai trazer Uma aproximação Da pessoa amada E aqui O oito de ouros ainda fala Que vai ser Um momento Onde você vai se sentir Realizado Ou realizada Porque é o momento De você colher Tudo aquilo Que você vinha esperando Muitos de vocês Vinha plantando Sementinhas Vinha nutrindo Esperança De recuperar O seu relacionamento E parecia que nada Acontecia Parecia que realmente As coisas não iam A lugar nenhum Mas para a sua Grande alegria A espiritualidade Traz para você Essa confirmação Que o que você queria O que você desejava Está prestes a acontecer Porque a espiritualidade Não te abandonou E está trazendo para você Esse super presente E agora Agora com a rapidez Merecida Então A sua vida Vai ter uma Grande surpresa E o rei de ouros Fala o que? O rei de ouros Fala de uma Estabilidade máxima Que você vai ter Uma harmonia Familiar E aqui Fala de uma Mensagem positiva Momentos Momentos bons Na sua vida Coisas que Não vinham Acontecendo Se concretizando Agora Então a espiritualidade Dando sinais Que nunca te abandonou E que agora Você vai ter A oportunidade De ficar Com essa pessoa Que tem Muitos sentimentos Por você Esse ser humano Hoje Sente a sua Falta Está com Saudade Recorda De momentos Que vocês Estiveram Felizes E acredita Que esse é o melhor Momento Para ter essa Reconciliação Uma Há Uma Harmonia Com você Novamente E essa Pessoa Vai agir Com rapidez Para poder Obter Os resultados Que estão Sendo falados Aqui Dez de espadas Esse afastamento Essa separação Essa finalização Que vocês tiveram Vai acabar Tá Então A espiritualidade É muito clara Quando fala Que a sua vida Realmente Vai ter Movimentações Amorosas Tá Desejos Realizados Uma mensagem De alguém Que está Distante De você Com rapidez Trazendo Uma movimentação Que vai aumentar A sua confiança Essa pessoa Vai demonstrar Que está vendo As coisas De um ponto De vista Diferente Esse ser humano Vai te provar E vai demonstrar Que agora Viu você De uma maneira Melhor E vai demonstrar Para você Também Que mudou Como pessoa Essa pessoa Está com mais Clareza mental Essa pessoa Está mais decidida E decidida E resolveu Se mexer Então Não se espante Porque essa semana Promete Uma movimentação Na sua vida Para algumas pessoas É esse mês Para algumas pessoas É essa semana Fato é Que vai haver Um equilíbrio Que vai tirar A tristeza Que você tem No coração E trazendo Uma Uma dificuldade Um problema Que você tinha Sendo superado O que Que quer dizer Para você Que a espiritualidade Está trazendo Movimentações Aonde estava Totalmente parado E você Vai ser Surpreendido Surpreendida Em uma semana Ou em até um mês Para a maioria Qual o recado Que a espiritualidade De te dar Dia de dar Atenção Para a sua família O que isso quer dizer Você vai ter A oportunidade De recuperar A sua família De ter a energia Da sua família De novo Dia a dia Ao seu lado Ou você vai ter Essa energia De conquistar A sua família Ou formar A sua família Ou reestruturar A sua família Vou revelar As possíveis Seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando que Se as letras Não combinarem Não quer dizer Que não seja Para você Eu só tiro As letras Para poder Abranger O máximo De pessoas Possíveis Primeira letra A letra I Segunda letra A letra Z Terceira letra Temos um Y Quarta letra A letra P Lembrando que É do nome Sobrenome Do apelido Quinta letra A letra V E é caindo A sexta letra A letra D Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Gente Que é a sua Pessoa amada Que te mandou Esse recado Letra D Letra V A letra P A letra Y A letra Z E também A letra I Gostaram? Compartilhe esse vídeo Se inscreva Deixe o seu like Ative o sininho Para que toda vez Que um vídeo novo Estiver no ar Você possa ser notificado Ou notificada Participe também Das nossas promoções Aí pessoal Promoções Das consultas Completas Promoções Das consultas De cinco palavras Que a resposta É dada No mesmo dia Resposta Essa Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo whatsapp Ok E o meu site É o ciganoigor.com.br Dicas de banho Orações E simpatias E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais O tarô do amor Revela pra você Recado de uma pessoa Amada Uma pessoa Que está afastada Afastada de você A pessoa amada Tá te mandando Recado Eu vou falar pra você Agora Que escolheu O cristal da cor roxa Bom Energia da cigana Sara Coloque três vezes Número oito A palavra ativar Ative a energia Da cigana Sara Na sua vida O seis de paus Fala Que o recado Dessa pessoa Que está afastada Ou afastada De você É simplesmente O seguinte Essa pessoa Quer te dar Uma notícia Favorável Que notícia Seria essa Essa pessoa Acredita Que as coisas Estão no caminho Certo Que ele Ou ela Vai demonstrar Desejos Por você E vai Te reconquistar Simplesmente É isso Que é falado E o seis de paus Fala Fala Que depois De muita luta Vem uma vitória Vem uma vitória Para você Ou seja A espiritualidade Está confirmando Para você Que algo Que você Vem desejando Há muito tempo Está prestes A acontecer Você vai ter Um amor Retribuído Exatamente Seis de paus Fala De amor Retribuído De assuntos Relacionados Dá o amor Da pessoa Que você Ama Te retribuindo O amor Que você Sente Uma vitória Depois de Muitas lutas Uma realização Pessoal Que você Vai ter Então O recado Dessa pessoa É que Essa pessoa Vem Para os seus Caminhos Querendo Uma aproximação Tá E é a pessoa Amada Aquela pessoa Que você Não acreditava Que pudesse Voltar Para os seus Caminhos Essa pessoa Se movimentando Vindo Até você A espiritualidade Trazendo Essa mensagem Para você No dia de hoje Tá Onde É uma mensagem Que é para você Fortalecer A sua fé E ver Que você É um ser humano Especial Uma pessoa Que não É esquecida A cigana Sara Traz essa mensagem Para você E quer te alertar Ao seguinte O nove de espadas Fala Que essa pessoa É uma pessoa Que está arrependida Ou arrependido Por não Estar próximo De você Por não Estar vivenciando Um relacionamento Com você E por isso Vai se mexer Agora Por que Está com medo Está com dúvida Se você Vai seguir A sua vida Ou não Então essa pessoa Tem muito medo Que você Resolva realmente Casar Noivar Namorar Uma outra pessoa Então essa pessoa Está disposta Ou disposta Agora a lutar Por você O nove de espadas Fala que essa pessoa Hoje Hoje É uma pessoa Que vive uma angústia Sentir culpa Por alguma coisa Que possa ter feito A você Está sentindo Derrotado Ou derrotada Para muitos De vocês Essa pessoa Acha que você Está com alguém Ou acha Que você Não vai querer Saber dele Ou dela Vai se movimentar O rei de ouros Fala Que vai se movimentar Tentando trazer Uma harmonia Para vocês Tentando trazer Uma estabilidade E tentando superar Os obstáculos Ou seja Essa pessoa Acredita que É o melhor momento Para poder Vim atrás de você É agora Essa pessoa Vai se mexer Mas acreditando Na possibilidade De te reconquistar Claro que tem Muitos de vocês Aqui Que não quer Que essa pessoa Volte para a vida E outros sim Porém O cinco de ouros Fala Que essa pessoa Está sentindo Abandonado Abandonada Sem você Está triste E essa pessoa Hoje Quer mudar A vida dele E a vida dela E a mudança Que ele precisa Que ele quer É voltar Para a sua vida Está com saudades Guarda lembrança De vocês Fica olhando fotos Essa pessoa Fica Recordando De momentos Que vocês tinham E sabe Que foi o culpado Ou a culpada Por vocês Não estarem juntos Então Esse ser humano Faz planos De se movimentar Assim Você vai ter Comunicação Dessa pessoa Você vai ter Algum tipo De notícias Essa pessoa Aqui Hoje está mais Com compreensão Das coisas E sabe o que quer E o que deseja E vai se mexer Nem que seja Para levar um não Nem que seja Para você dar um não Na cara dele Ou na cara dela Vai se movimentar Vai se movimentar E vai demonstrar Desejos Vai demonstrar Amor Está tomando Coragem Para tomar Iniciativa Essa pessoa Vem até você Vai fazer Algum tipo De convite Vai te relatar Coisas que você Não sabe Essa pessoa Aqui vai se mexer Tá gente E vai demonstrar Para você O seguinte Que a opinião Dele agora É diferente Ou a opinião Dela agora É diferente Tá E aqui Essa pessoa Vai agir Com rapidez Por quê? Quer resolver Esse afastamento Quer resolver Essa situação Então o recado Dessa pessoa Amada Para você É que ele Ou ela Tenha consciência Que vocês Não estão juntos Por causa dele Ou por causa dela E agora Vai se movimentar Porque se arrepende Desse afastamento Vou tirar agora Para você O conselho Do tarô do amor Que essa pessoa Gostaria de te dizer Também Vamos ver aqui Quem está gostando Do canal Deixe o seu like O que essa pessoa Gostaria de te dizer Vamos ver No tarô do amor Bom Não aceite De relacionamento Que te faça Sofrer Essa pessoa Quer vir até você E quer te pedir Desculpa Por algum tipo De situação De erro Que comenteu com você Essa pessoa Entende Que realmente Errou com você Sabe que foi O culpado Ou a culpada Por vocês Não estarem juntos E como eu falei Na tiragem Vem te pedir perdão Vou tirar As supostas Seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando Que caso Não combine Não quer dizer Que a tiragem Não seja Para você Então Vamos lá Primeira letra Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa A letra A letra Segunda letra A letra M Terceira letra Temos a letra O Quarta letra A letra E Quinta letra A letra C E a sexta E última letra A letra W Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Amada Que está Te mandando Um recado Hoje Aqui No nosso Canal Coloque Três vezes O número Oito A palavra Ativar Ative a energia Da cigana Sara Na sua vida Que o povo cigano Possa te abençoar Hoje Amanhã E sempre Se você quer Uma tiragem Com a sua energia Meu whatsapp É o 2198 655 6776 Participe também Da promoção De eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico Resposta dada No mesmo dia De nove horas Dezessete horas E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área amorosa A área que mais Dói na gente E Meu site É ociganoigor.com.br Dicas de banho Orações E simpatias Recado Da pessoa Amada Que está Afastada Ou afastada De você Vamos descobrir Pra você Que escolheu O cristal Dourado Qual o recado Dessa pessoa Só não esqueça De se inscrever No canal E compartilhar O vídeo Você ajuda O nosso Crescimento Vamos lá O tarot Responde Pra você Agora Quatro De copos O recado Dessa pessoa Que está Afastada Ou afastada De você É o seguinte Eu Estou Arrependido Ou arrependida Me desculpa Me perdoa Esse ser humano Quer se desculpar Com você Essa pessoa Quer uma nova Oportunidade Essa pessoa Quer mudanças Na vida dele Na vida dela E vai se aventurar Em te procurar É uma pessoa Que não vê graça Em mais ninguém A não ser em você Igor Mas ele está Casada Mas ela está Casada Não está Nada bem Não vive Uma boa situação Sente a sua falta O cinco de espadas Fala Que essa pessoa Está triste Sentindo abandonada Carente Não está Nada bem Está com remorso Chutou a porta Falou que não ia voltar Falou que não te queria Aí Deu tudo errado Para ele Quer voltar Para a sua vida Para ele ou para ela Quer voltar Para a sua vida Quer te reencontrar Quer reiniciar Uma amizade Buscando o interesse De ter um relacionamento Com você novamente Quer se aproximar Quer ter essa plenitude Quer ter alegrias Com você Ou seja Essa pessoa Quer voltar Para a sua vida Cinco de ouros Fala que essa pessoa Não vive Uma boa situação Está triste Está mal Está remando A vida de forma errada Está com conflitos Está muito mal Essa pessoa Gente O cinco de ouros Fala que essa pessoa Está se sentindo Isolado Ou isolada Do mundo Não vive Uma boa situação Por isso O valete de ouro Nos comunica Que essa pessoa Quer trazer Para você Uma notícia Inesperada Notícia Essa Buscando Mais estabilidade Buscando reviravolta Nessa situação De afastamento Ou seja Essa pessoa Não quer ficar Mais longe De você Essa pessoa Quer voltar Para os seus caminhos Já planeja Agir Estar com mais Clareza mental O que significa Clareza mental Essa pessoa Sabe o que quer Não tem mais dúvidas Diferente das outras Duas opções Essa pessoa Sabe o que quer E vai voltar Para a sua vida Demonstrando paixão Querendo te reconquistar Querendo se dedicar A você Querendo te reconquistar Essa pessoa Não vai medir esforços Para fazer isso A dama de copa Fala até De declaração De amor Fala até De declaração De amor Olha isso Uma notícia Uma mensagem Essa pessoa Está te vigiando Essa pessoa Está colhendo Informações Suas E vai querer Essa aproximação Vai demonstrar A vontade De estar com você Vai demonstrar carinho E vai demonstrar Também Que não te esqueceu E esse ser humano Vai se movimentar Agora Com rapidez Tá Trazendo algum tipo De notícia Fresquinha Para você Muitos de vocês Essa pessoa Vai até Querer te ajudar Financeiramente Vai demonstrar Essa vontade De te ajudar É uma pessoa É um jeito Que ele Ou ela Vai entender Que é um meio De te agradar Para poder facilitar Também Essa reconciliação E o 4 de paus Fala de estabilidade Novamente De momentos felizes Entre vocês Claro Se você quiser Mas também Fala de uma ocasião Inesperada Que vai aproximar Que vai aproximar Para você Essa pessoa O cristal dourado Opção número 3 O cristal dourado Não esqueça De se inscrever No canal E deixar Seu like O tarot do amor Fala para você O seguinte Aqui Traição de amigo Ou amor Ou seja Para muitos de vocês Essa pessoa Traiu sua confiança Essa pessoa No momento Que você mais precisou Não estava do seu lado Ou saiu da sua casa Falou que não queria Mais saber de você Saiu da sua vida Se arrependeu muito Apanhou da vida E agora quer voltar É essa pessoa Que te traiu De uma certa forma Traiu não é só Com uma outra pessoa Não, tá gente? Trair é Trair com algum tipo De ação também, tá? Te prometeu Alguma coisa E não fez É uma traição também Então se a pessoa Que cometeu Essa traição com você Essa pessoa Está arrependida E volta, tá? Há supostas Seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando Coloque nos comentários Três vezes O número 8 A palavra ativar Ative a energia Da signa Sara Na sua vida Se a letra Não combinar Não tem problema, tá? Pessoal Não quer dizer Que a tiragem Não seja Para você É apenas Uma tiragem Para muitas pessoas As letras É só Para tentar Combinar Ainda mais Com a sua realidade Primeira letra Do nome Sobre o nome Do apelido Desse ser humano A letra T Segunda letra Temos a letra S Terceira letra A letra N Quarta letra A letra A Quinta letra A letra R Do nome Sobrenome Ou do apelido E a sexta letra A letra L Eu sou o Cigano Igor Desejo que todo O povo cigano Traga bênçãos Prosperidade E amor Na sua vida Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like